E agora vamos ao tutorial do sptravelguide. Copiem o texto e as imagens do seu grupo na aba sptravelguide lá no Santuívo Prezo Oficial e transportem como fizeram com a fanfic por arquivo do Apresentações chamado sptravelguide revista. Então aqui no Santuívo Prezo Oficial, lá em cima tem São Paulo Travel Guide. Então aqui vocês vão ter que transportar cada grupo, a sua produção para essa revista. Então de novo tem que ter uma capa, integrantes e funções e a partir daqui vocês podem colocar como vocês quiserem o que tem aqui. Então atenção, por exemplo aqui tem um link se eu copiar isso aqui inteiro, CTRL C e der um CTRL V, primeiro que eu vou ter que trocar a letra, né? A cor da letra, a fonte da letra, etc. Segundo que se o link, olha lá, o link já foi automático, isso é ótimo, tá? Então só confiram se os links, os hiperlinks estão indo junto com o texto quando vocês copiam e colam. Não dá pra tirar print disso e colocar lá porque o link vai desaparecer, tá? Imagens, né? Vocês podem aí sim tirar print ou achar elas de novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo copiar essa imagem, né? Não vou conseguir não. Sugiro então que vocês ou peguem de novo as imagens ou tirem print e vão colocando no SP Travel Guide. Atenção para as rubricas do SP Travel Guide. Estão embaixo da Fanfic. Então arquivo diagramado com capa, integrantes e funções, páginas numeradas, índices, imagens, links, vídeos, áudios e imperlinks inseridos nas caixas, em caixas de texto, tá? É isso. Eu também vou transformar os SP Travel Guides em revista.